Música Motores Ofertas está aqui na Autoline e a gente começa o sábado hoje com muitas promoções pra você que está querendo comprar um seminovo neste final de semana. Vamos conferir? Promoção imperdível Fox 2008 1.0 com direção hidráulica, ar-condicionado, som, trava e alarme e duas portas. Apenas 39 mil quilômetros rodados, único dono. Tudo isso, olha só, tudo isso por 21 mil reais. Você quer um carro mais sofisticado? Veja esse i30 2011 completo, 27 mil quilômetros rodados, automático, único dono, por apenas 55 mil reais. Venha para a Autoline, Avenida Prudente de Moraes, 1925, telefone 3211 7530. Tchau.